O que é, Cristina? Eu quero saber como é que você, em um dia, você tava na micareta de feira com o Mendo, aí no outro dia você tava com o Teuzinho, aí você já disse que o Mendo tava com o seu... Me explique aí, boa noite. Ó, e o Mendo brigou, entendeu? E ele não gostou nada do vídeo. É o que, Cristina, que tá gravando agora? A unha, a unha... Pra que é essa unha aí? Pra limpar os dentes. É... A gente brigou porque ele não gostou do vídeo que eu postei, entendeu? Com o Teuzinho, tá retado. Falei assim mesmo, boa aí, tomar um chá ali, aqui mesmo, não. Cadê, tem uma conversa aí? Deixa eu ver aí. Tô indo aí, viu, Bê? Que eu tô perto de sua casa. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pra que é isso, véi? Pode dizer que eu tô aí perto de onde você tá, onde você mora. Você tá em um lugar oco. Você tá onde? Que lugar oco? Sim, eu posso ir aí? Me deixe. Me deixe, me deixe. Eu não posso ir aí, não, hein? Tá armando pra mim, né? Eu não tô armando pra mim, tô indo aí. Tô com uma palhaçada, né? Tô mandando os outros me gravar, né? Eu não tô, não, idiota. Tô com uma palhaçada. Eu não tô, não. Até parece que eu não lhe conheço, Laís. Você não me conhece nada. Pra você e todo mundo que tá aí gravando. Eu tô com uma palhaçada pro lado, hein? Até eu, seu pai? É, ah, sabia. Eu conheço pela voz. Eu sinto a energia do inimigo. Você falou que sente a energia do inimigo, seu inimigo, é? É, lógico. Eu sou seu... Oi? Eu já sabia já, pai. Pelo tempo de ela ligar pra mim e falar que tá indo aqui em casa, mentira. Mas ela quer, pai. Ela quer ir aí. Ela pediu a localização. Eu não sei se eu tô localizado. É, ah, beira. Não tem localização nenhuma, não. Eu posso dar a localização? Tô ocupado, Laís. Tchau. Ei, pai. Vem cá. Você dormiu com ela depois daquele show do show? Você sabe que não, né, Christian? Por quê? Eu dormi porque eu não quis. É, porque vai dar risada agora, hein? Vai querer se amostrar? Foi porque eu não quis. Coitada, coitada, coitada. Coitada, pronto. Pera aí, eu sou coitada. Mostra o print. Mostra o print aí. Ó, o tamanho da manhã dessa criatura, meu. Mostra o print, velho. Aqui, ó. Sábado, ó. Tô do outro lado. Peguei. Vamos. Ó, tá desfazendo, né? Aí, ó. Porque eu não quis. Eu não fui. Aqui eu tinha só perguntado. Você tá onde, hein? Aí você nem respondeu. Não, eu fiz de truque. Foi porque eu fiz de truque pra não estar dizendo que eu tava desfazendo dele. Entendeu? Foi. Mas eu não fui, não. E você, meu Piment? Passa a visão. Como é... Você é uma mulher como o Laís? Na sua vida? Primeiro que você apresente. Como é seu nome e sua idade? Mulher? Mulher? Não, seu nome... Ah, meu nome é Messias. É? Que idade é? Dezessete. Dezessete. Virgem? Não. É ou não é? Fala a verdade. Não, mas você é maluca. Entendi. Quem foi a criatura que aceitou? Quem foi a criatura que aceitou? Seu mal que você gosta de desfazer das pessoas. Tô desfazendo. Eu só gosto de feio. Como é que eu tô desfazendo de você? Inclusive, a gente vai... E de Pêu assim? Um cara que nem Pêu? Porra aí pra mim que você já pegou... Um homem bonito na sua vida. Que você já pegou um homem bonito, assim, igual Pêu, nessa pegada? Mais bonito que Pêu. É o quê? Pêu é simpático. Mostra. Mostra o quê, Pêu? Vou ficar mostrando minhas coisas pros outros terem vendo aí? Você sabe que você não... Não, não, o quê? Você tá achando o quê? Que eu não sou capaz de pegar um... Quem foi? Meu gosto. Meu gosto. Seu tesão. Seu sexo sapinho. Vai no feio. Mas quando eu tô a fim de pegar um bicho... Você vê amendoim, você se coça toda. É, velho. Você fica doido. Olha, você se prende quando é vermelho. Olha o pessoal aqui. Aí é você, velho. Você não sabia que era ela. Eu não sabia que era ela, não. Pô, eu ouvi esse vídeo e não sabia que era ela. Rapaz, se você é amendoim, fosse um casal... Eu acho que você seria um dos maiores casais do Brasil, velho. Por que você não vota pra esse cara, velho? Ô, Cris, se eu eu mato ele, ele me mata... Pô, ela era um barraco, é? De madeira. Ela tava com ele no... Entrava a bode, sapo. As vizinhas me instigavam. Tinha que ouvir desaforo de vizinha. Por isso que ela firma quando alguma mulher é aproveitadora. Aproveitadora. Isso aí é cuidado, pô. É, velho. Ela era dona pra... Não, não, eu tenho medo dessa rurla. Eu tô falando só dessa brincadeira nenhuma. De quem? Ele é lerdo. Ele é lerdo, velho. Mendoim é bestalhado, velho. Quem conhece é ela, mano. Que conviveu. A gente não conhece. Ele ia ser um casal rico, porque ela é boa pra ganhar dinheiro. Ele... Ia ser rico mesmo, é pra esperar, velho. Ia ser foda, é pra esperar, velho. O certo aqui é que todo mundo queriam acompanhar. Volta amêndo, palaís. E aí? E você não vai lá com carro de som, velho? Dá outra vez no som. Na fazenda dele? Isso aí. Ele vai botar pra fora dele. Aí ela vira pra mim assim e fez... É verdade que ele comprou o cavalo. Valeu pra eu montar meu cavalo? Mas não foi cavalo, não foi bode, não foi? Cavalo, uma égua. Você não segue ele, não é? Mas ele tá com porco. Por quê? Ele tá criando... Ele tá com tudo lá. Porque ele não me segue? Eu vou seguir ele. Meu Deus, que infetilidade. Vocês dois participaram do crescimento um do outro, gente. Da fase incrível. Faça favor, Kevin. Rapidinho. Esse fã de Kevin Jones vim pra cá querer me atacar. Fala agora do cara aí, pô. Eu não falo nada a ele. Fala agora do cara aí. Para, brincadeira. Por que não fez a dança do cara? Porque eu não sei, gente. Mas eu botei. Aqui, ó. Deus é justo. Deixa eu ver se Deus é justo ou se Deus é injusto. Deus é justo aqui, ó. Olha o cara ali. Kevin. Quer ver? Kevin. Kevin. Ih, não segue o cara. Não sigo não, mas eu, ó, mencionei. Ele nem me repostou. Aqui, ó. Aqui. Eu vi a música nova dele. Então começou aí. Então foi aí. Pai, perguntei... Olha aí. Eu mencionei você. Você nem me repostou. Repostou. Aí. Que dança foi? Te love ou love? Foi essa lovezinha. Essa nova. Ah, não. É. Aí. Tem como você dançar com ele aqui agora aqui rapidinho? Rapidinho. Pode ser, pra postar a música aqui? Paraí. Pode ser, velho? Bota ele aí pra dançar. Nossa, graças a chair. Porque se eu não gosta de ele? Um estreito, porra. Porque se eu não gosta de mim, rapa. Não, ela falou que cê não repostou. Não, não sei, não.